Fala meu nobre, quer quanto pela volta da Adonati do Café Uteruslão? Peraí então. Peraí então. Vamos lá, vamos fazer uma matemática básica. Vamos fazer uma matemática básica, irmão. E aí, Tiaguinho? Ah, moleque bonitinho. Ah, moleque gostosinho. Vou mandar o papinho. Aí, Tiaguinho, vou falar pra tu então. Pra votar o café, tu vai ter que mandar o dinheirão. Oi, meu parceiro. Não, ah, eu falei pra tu. Aí, Tiaguinho, eu quero 150 dentro do meu cu. E aí, Tiaguinho. Bora, Tiaguinho, nem eu nem tu, meu nobre. Você sabe que o pessoal fica flodando essa merda desse Donate. Vocês vão estragar a minha live de novo com esse Uteruslame. Eu acho que é justo. Um 150. Salve, meu nobre. Tu já mandou 27,90. Entendeu? Eu acho que assim, 150 ia ficar tudo show. Ó, se você mandar 150, eu ainda faço live depois de meia-noite. Eu jogo o recuato aí, madrugada dentro. Aí, ó. A live pode ser estendida, mas está nas mãos do Tiaguinho. E aí, Tiaguinho? O quê? Salve! Ai, 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 ai. Valeu, meu nobre! Eu pedi 150 e ele leu. 200! Porra pra caralho, irmão. Porra pra caralho, irmão. Que isso, irmão! Caralho, Tiaguinho, calma aí, irmão. Que isso? Caralho. Toma aqui modi, filho. Tome modi. Caralho. Pera aí, irmão. O remake. Pô, então... Então... Ô, Tiaguinho, na moral, Tiaguinho. Ô, Tiaguinho, papo 10, mano. Pô, mano, na moral, mano. Valeu, vai! Valeu, vale! Ô, Tiaguinho, na moral, mano. Assim, com todo o respeito, mano. É que... Aqui, essa versão aqui, ó. Essa aqui. Pelo Pix. Fala, meu amigo. Tintinho, tô indo pra galeria do PS5. Ô, Tiaguinho, na moral, mano. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Pô, Tiaguinho, na moral, com todo o respeito, mano. O meu sonho... Pô, Tiaguinho, na moral, com todo o respeito, mano. Pô, Tiaguinho, na moral, com todo o respeito, mano. Não gosto de gordo. Não gosto de gordo. E eu falei com a Re4 Brasil. Re4 não, meu Deus. Eu tô sem dinheiro, mano. Esse dinheiro que o moleque doou, entendeu? Aí, pô, mano. Tiaguinho, tem como fortalecer pros amigos, não, Tiaguinho? Papo 10, mano. Eu sei que é um valor um pouco salgado, mas... Pô, mano. Eu mostrei desde que... Mano, eu joguei isso aqui quando eu era criança, mano. Papo 10, mano. Eu era criança e eu falei, caralho, não vejo a hora de jogar home make pra Play 5, mano. Papo 10. Que eu falava com meus amigos assim, eu falava, pô, mano. Posso jogar aí? Eles tinham Play 2, eu não tinha. Aí, ele falou assim, não, não pode não, porque, pô, até gordo e tal. Eles tinham medo que eu quebrasse a sala deles, tá ligado? A mesa, os coxos da casa dele. Aí, quando eu jogava na casa dele, eu tinha que jogar em pé, mano. Papo 10, mano. Eu falo isso aqui, mas eu falo com dó no coração. Eu falo com... Eu falo com mó, tá ligado? Então, tu chega até a me emocionar, mano. É porque não dá pra ver porque eu tô com filtro, mano. Pô, Tiaguinho, tem como fortalecer, não, Tiaguinho? Pra nós? Só 250, tá bom? Se tu der 250, eu já casa aqui pra esse aqui, pô. Eu acho que dá pra ganhar, dá pra comprar, mano. Meu sonho, mano. Ó, vai lançar o R4 Remake, vocês vão pedir dublagem? Não vai ter, hein? Vocês vão pedir dublagem? Não vai ter, hein? Mas tá tranquilo, mano, tá tranquilo. O moleque já ajudou, já deu 280, entendeu? É um trocadinho, é um trocadinho. Mas ajuda, entendeu? Mas ajuda, dá pra comprar uma parada, entendeu? Mas, tipo assim, se não der pra jogar no lançamento, a gente vai jogar. A gente espera sair pra PC pirata, a gente... Tá ligado? Eu posso até perder o canal, entendeu? Baixando pirata, mas fazer o quê, irmão? É a vida. Oi! Eu quero! Aí, ó, ganhamos 100! Ganhamos 100, meu amor! Ó, valeu, meu amor! Não consigo te dar mais de 100 porque atingiu o limite. Porra, Tiaguinho, valeu! Tiaguinho, tem o Pix, Tiaguinho. Qual é, Tiaguinho? No Pix, tu tira direto da conta, Tiaguinho. O Gabriel é pobre, só deu dois reais. Qual é, meu nome? Valeu, meu nobre! Valeu!